Bom dia! Programa Dudu Alegria com vocês todos os dias, despertando juntinho de você. Programa Dudu Alegria, informações todos os dias, diversões. É todos os dias, programas novos, diversões novas, emoções novas. Para maiores informações, entre em contato com a redação do programa Dudu Alegria e ele vai estar juntinho de vocês. Não deixe, não deixe para depois, não deixe de ter a sua participação no programa Dudu Alegria. Não deixe de mandar a sua cartinha para o programa Dudu Alegria com vocês todos os dias, despertando juntinho de vocês. Programa Dudu Alegria com vocês todos os dias, despertando juntinho de vocês. Obrigado pela carona, obrigado por estar aí juntinho de vocês. Muito obrigado pela consideração, obrigado dona de casa, obrigado Filomena, obrigado Josefina. O dia é nesse ano, mais um dia de programa Dudu Alegria. Estarei fazendo vídeos em volta da cidade para trazer boas recordações ao meu público, aos meus fãs. E que nosso Senhor Jesus Cristo vai abençoando cada um de vocês que estão assistindo e participando do programa Dudu Alegria. E para aqueles que vieram participar também. O meu idiota aqui é te dizer que o rei está voltando. Jesus Cristo está voltando, gente, cuidado, abre o olho, fica de olho bem aberto, para não ficar para trás. Vá para o joelho, olha os sinais dos finais do tempo acontecendo. Vá orar, pedir a Deus para abençoar seu dia a dia. Programa Dudu Alegria, com vocês todos os dias, despertando um novo amanhecer próximo a você. Programa Dudu Alegria, harmonia todos os dias, participação especiais do programa Dudu Alegria. Programa Dudu Alegria, trazendo até vocês, várias e várias opções e opiniões também. Muito obrigado, meu caro, minha cara, pela paciência e a tolerância. E estando aí, hoje, quarta-feira, dia 3 do 11 de 2016. A harmonia de Deus em primeiro lugar, primeiro nós temos que agradecer a Deus, depois a nós mesmos. Ok? Fica na paz, nosso Senhor Jesus Cristo, que meu Deus vai abençoando todos vocês que estão vendo esse programa. Dudu Alegria! Obrigado e tenham um bom dia!